Nesse vídeo, a turma do Problems vai viver a vida de um pirata por 24 horas. E a nossa primeira missão é conseguir uma fruta aleatória. Galera, todo mundo tem uma chave na mão. Nesse baú, droga pra gente uma fruta aleatória com poderes. E a minha é a Gomu Gomu no Mi. E o que é que essa fruta dá de poder, hein, Pronto? É só uma fruta, rapaz. Essa não é uma fruta qualquer, Zoom. A Gomu Gomu no Mi me dá o poder da borracha. Se liga, galera. Que isso, que bração é esse? E ainda tem mais quatro poderes que eu vou desbloquear ao longo da minha jornada. Agora é sua vez, Zoom. Vamos ver que fruta vai vir. E minha fruta é? E eu peguei a fruta da Finks. Caraca, que maneiro, Zoom. Meu Deus do céu. Isso só tá meio sem braço, né, rapaz? Ai. Você é poderoso mesmo. E a minha fruta é? A fruta das lâminas. Qual o seu poder, Cadu? Esse aqui. Ele dá um soco, pelo amor de Deus. Que fruta porcaria. E a minha fruta é? Fruta da fumaça. E olha só meu poder, rapaz. Sem contar que eu posso voar. Que maneiro. Que isso. E agora que a gente já tem poderes da fruta. O nosso objetivo. Vai ser conquistar todas as seis ilhas do mundo pirata. Que a gente vai conseguir após terminar todas as missões da ilha. E daí ela vai se tornar a ilha da turma do Problems. E a gente começa pela ilha inicial. Galera, se liga nessa ilha, rapaz. Ela é imensa, mano. Caraca, gigante. E vocês viram a nossa missão? Ela vai ser nossa. A gente vai ter que falar com o Luffy. Porque ele que vai dar as missões pra gente. A próxima, né? Eu vou voando, Probs. Desculpa aí, mas a minha habilidade é incrível. É... É, eu por enquanto, como borracha, só consigo dar sopa. A minha não faz nada. O Cadu solta um pãozinho aqui. Pelo amor de Deus. Mas, Junto, tu quer uma fênix? Tu deveria voar, rapaz. É, bem pensado. Com licença. Tchau. Lá foi ele voando. Caraca, a fruta da fênix é muito da hora. Rollins, trago umas notícias. O que foi? Tá cheio de pirata bandida ali. Cuidado. Calma, vamos de cantinho, Mel. Que a gente tem que falar com o Luffy agora, mano. E ele tá bem aqui, ó. Presta atenção. Fala aí, Luffy. Qual que é a nossa primeira missão, rapaz? A Iris tá infestada de bandidos. Você pode nos ajudar? Volte a mim pra colher a sua recompensa. Derrote cinco bandidos. E dá pra ver aqui, galera, o progresso. Por enquanto, eu não derrotei nenhum, rapaz. Então, vamos começar a batalhar. É, eu já dei um soco aqui e derrotei dois. Não sei vocês. Tá, galera, já foi dois de cinco, mano. Vamos continuar a matar, gente. Esses piratas são bem fraquinhos, mano. Afinal de contas, a gente tá na ilha número um ainda, né? Eles são nível quatro. Mel, só falta um bandido pra mim, mas tá cheio, cara. Eu já matei o meu último, rapaz. Caraca, Mel, você tá muito forte mesmo. Essa fruta da fumaça que você pegou é muito boa. E pronto, mano. Eu completei a missão do Luffy. Bom, eu completei a minha missão aqui também. Eu também. Com isso, galera, a gente pode gastar as esmeraldas que a gente pegou, mano. Que é basicamente o dinheiro do jogo, ó. Tem esse cara aqui, ó. Vendedor de espadas. Olha isso. Ele vende uma espada por 32 esmeraldas. A gente pode comprar. Eu não tô nem pra espada. Eu só quero a comida. É, realmente tem muita comida aqui, rapaz. Que vai ser bem útil porque eu tô no momento de fome. Prova, você não sabe o que eu consegui. O quê, Mel? Um ouro, rapaz. O que você vai fazer com o ouro, Mel? É, comprar outra espada aqui, ó. Falta só 23 ouro. Pelo amor de Deus. Aí você não vai muito inteligente. Você vai demorar muito. E com isso, galera, a nossa próxima missão é evoluir até o nível 15. Se vocês apertarem em M, vocês vão ver, rapaz, que dá pra ver o nível que a gente tá, ó. Eu tô, por exemplo, no nível 1. Eu tô no nível 1 também. Eu tenho 3. Tá. Problems. Fala. Eu quero comprar poder de fruta. O que eu tenho que fazer aqui? Você não compra poder, Zon. Pra desbloquear as outras habilidades. Você tá vendo que tem um número ali do lado? Por exemplo, do meu X tem o número 3, ó. É, eu tô vendo aqui. Pra poder habilitar, você tem que tá no nível 3. Então, rapaz, vamos pegar mais missão com o Luffy e derrotar ainda mais pirata bandido, rapaz. Porque a gente pode fazer a mesma missão várias vezes, ó. Acabei de completar mais uma vez. Vem cá, Luffy. E assim, ele me dá a recompensa de novo. E com isso, eu já cheguei no nível 2. Mas, ô, Problems, que negócio é esse que você consegue upar ali do lado ali? Tem uma frutinha, um coração. Não entendi. Exatamente, meu. A gente pode escolher. Sai daqui, rapaz. Opa, a nossa fruta, o nosso coração, a nossa estamina, a nossa força, a nossa espada ou a nossa arma. Cada um pode ter um estilo de luta diferente, né? Eu, por exemplo, vou com certeza focar meus pontos na fruta, rapaz. E a cada nível que a gente consegue, como, por exemplo, agora eu já tô no nível 3, a gente desbloqueia mais pontos. E deixa a nossa fruta mais forte. Agora eu já tenho uma habilidade nova, rapaz. Galera, essa aqui é a minha nova habilidade. Se liga. Maneiro, né? Que isso? Qual que é a sua nova, Mel? A minha, Problems, é essa daqui, ó. Toma, bomba de fumaça. Que maneiro. E a sua, Cadu? A minha é essa aqui. Ai. É igual a outra. Pois é. Eu não tô gostando dessa fruta. Eu quero testar a minha. Segunda habilidade da Fenix. Caraca, que maneiro. O que é isso? Peraí, isso aí é pra se curar. Caraca, peraí, eu tô com muita vida. Nossa, eu só sei que o cara se explodiu ali, rapaz. Essa habilidade é boa. Então, galera, continua farmando aí nos piratas, ó. Eu já tô nível 4 até a gente chegar no nível 15, rapaz. Então a gente ficou matando os piratas durante um bom tempo. Problems, você sabe que a minha fruta é uma porcaria, né? Sei. Então eu decidi que eu vou virar um mestre espadachim. Já consegui comprar a segunda espada. Olha aqui, rapaz. Agora sim eu tô poderoso. Bom, Cadu, eu também tenho 128 esmeraldas. Eu vou comprar ela. Mas eu ainda tô focando na minha fruta. Por enquanto, todos os pontos eu tô colocando lá. E eu já tô nível 7. E agora que eu tô nível 7, Mel, se liga na minha terceira habilidade, rapaz. Ele é muito forte. Que isso? Para, Prost, para, para. Que isso? É uma metralhadora de soco? Exatamente, rapaz. Metralhadora de soco. Esses piratas aqui não tem a menor chance. Eu vou chegar no nível 15 rapidinho. E finalmente, eu consegui chegar no nível 15. Eu vou colocar mais alguns pontos aqui em fruta e também em vida pra eu poder sobreviver um pouco mais. E olha o tanto de esmeralda que eu peguei, mano. Foi muita. Com isso, galera, como vocês podem ver, não sobrou mais nenhum inimigo. O que significa que a turma do Problems conquistou a ilha. Então, vamos deixar aqui a nossa bandeira pirata. Caraca, irado. Com isso, galera, dá pra ver que já foi conquistada a ilha inicial. Mas essa é só a primeira ilha. Ainda tem mais 5 pra gente poder conquistar. Mais uma, Problems. Olha a missão ali embaixo da tela. Vá até o porto. Olha, Cadu, e apareceu ali, ó, no mapa. O porto fica 250 metros. É tipo a bússola, né? Sim. É pirata, tem que ter bússola pra poder se guiar, né, Cadu? Pois é, senão ele se perde, não é? Aí. Ah, por que que a minha fruta não voa, hein, Cadu? É, a minha é pior ainda. Ela só queima aqui, gente. Pelo amor de Deus. E finalmente a gente chegou no porto. O Zoom e o Mel já estavam aqui faz anos, né? É. E a gente deve ter que falar com o vendedor de barcos, mano. É verdade, a gente não tem o nosso próprio barco. A gente precisa de um. Caramba, Problems. Aqui embaixo apareceu. Compre um barco na missão. Acho que até foi isso mesmo, então. Aqui, ó. A gente pode comprar esse bote aqui, que nem barco é. E tem esse aqui que custa 128 esmeraldas. O restante... Você tem 128 esmeraldas? Tem, Zoom. Ah, compra ele, então. Consegui comprar, mas eu consegui muitas esmeraldas trocando com os villagers. E eu já vou começar a acumular ouro aqui, ó. Que nem o Mel, ó. Eu já tenho 6 ouros. Só tem 6 ouros. Pelo amor de Deus, sai fora. Tá aqui o nosso barco. Olha que maneiro. Vambora. Problems, eu caí na água. É, e você não nada não, Mel. Você comeu uma fruta. É... Babão. Pelo amor de Deus. Cadu, pelo visto, você que tá pilotando aí. Vambora, rapaz. Tá comigo, rapaz. Vambora. Bom, muito obrigado pelo comando, Cadu. E pelo visto, a próxima ilha fica a 5km e a floresta dos gorilas. O barco é bem rápido, galera. A gente já tá quase chegando. Esse jeito eu vou voar, né, Prof? Você tá muito devagar. Ah, Mel, desculpa. É porque eu não liguei o motor. Pronto, agora sim, rapaz. Ah, garoto, agora sim. Vambora. E aí, Zul, não consegue nadar não, Zul? O que tá acontecendo? Eu tô voando, eu tô voando. Tô voando. É, os inobiliadores, você não partiu aí, Lago. Pois é. Quê? Ok. Consegue voar, mas não consegue nadar. Essa é a maldição da fruta, rapaz. Você come a fruta, você não nada mais, não. Galera, parece que a gente tá chegando. Terra à vista. Ufa. Finalmente. Mas demorou essa viagem, hein? De tudo isso, eu vou voando. Já veio fugir da tempulação, pelo amor de Deus. Se você cair na água, você vai morrer, hein, meu? Eu já tô aqui, bro. Chegou dois segundos antes da gente, não adiantou de nada. Bom, galera, a gente chegou na nossa segunda ilha, cara. A floresta dos gorilas. E vocês viram o poder que eu ganhei? Olha o pulão que eu consegui dar agora, Cadu. Eu também tô conseguindo. Que maneiro. Galera, olha essa ilha, mano. É a floresta dos gorilas, cara. Parece que é uma ilha de floresta, rapaz. Caraca. Não tô vendo nenhum gorila. A gente não chegou ainda no lugar designado, né, Cadu? Olha, aqui tem a Nami, rapaz. Missão level 15. Que é? Tudo bem, Nami? Sai daqui. E de fato, cara, a nossa missão aí é ir até a Nami. E ela tá dizendo... A ilha tá infestada de gorilas malvados. Você pode nos ajudar? Volte a mim pra colher sua recompensa. E a gente tem que derrotar cinco gorilas. Bom, eu não sei vocês, galera, mas eu tenho um novo poder pra testar o meu V. Se liga só. É. Que que foi isso? Eu não sei. Eu quero testar o meu V agora, já que você testou o seu. Qual é o seu? Vamos ver se o seu é melhor que o meu, né, Zum? Porque o meu não fez nada. Toma! É. Você tem que tá transformado em fênix, Zum. Ah, bom ponto. Tá, ok. Agora. E agora? Foi. Caraca! É, o meu, galera, o meu tá errando tudo aqui. O meu V não é muito bom, não, pra ser bem sincero. É, o meu eu faço daqui, ó. Você vem cá, o seu Cadu. Fica aqui. O que foi, Mel? Pode falar. Os dois, um do lado, o outro aí. Tão preparado? Três, dois, um. Eu vou descer aqui, ó. Vem comigo. Nossa senhora. Que isso? Ele joga e elimina todo mundo, cara. Que poderoso. Antônio, eu quero matar os gorilas. É, galera. Eu não sei vocês, mas com esses novos poderes tá bem mais tranquilo de derrotar aqui os gorilas. É, pra mim não tá fácil assim, não. Ai, morri. Eu já comecei a derrotar os primeiros aqui da minha missão. Ainda mais que minha fruta tá super forte. Galera, não tá tão fácil assim, não. Eu morri. É, galera. Tem que tomar cuidado que esses gorilas batem forte, rapaz. Não é brincadeira, não. Cara, eu acabei de completar a missão. Você não tem noção do quanto de dinheiro isso aqui dá? Quanto que dá, Zum? Eu quero ver. Acho que 40 é melhor. Só? O quê? É, o outro dava, sei lá, 20. É, já tá bem melhor, né? Uma recompensa. E ela me pagou, nossa, um pack de esmeralda? Tá ruim não, hein? E pelo que eu vi, galera, o mesmo vendedor de espada também tá aqui. Então a gente pode evoluir, mano. Agora, obviamente... Como é que ele chegou mais rápido que a gente, hein? Eu não sei. Ele deve ter um monte de cloro igual, Casu. Só sei que com 24 de ouro a gente compra chusui. Que parece ser muito forte, rapaz. Ele é espada dos ouro. Pois é. Eu quero. Eu sou espadachim. Olha, galera, nasceu um gorila diferente. Vocês viram? Parece que ele é mais forte. Cadê? Ele era pequenininho aqui, mas já matei. Mais forte? Pequenininho? Pois é, mas me deu bastante dano. Eu não sei como é que estão vocês, mas eu já tô nível 20, galera. Tenho 15 pontos pra usar. Agora eu tô focando bastante aqui, ó. Em coração também, rapaz. E aumentando a minha estamina, mano. Porque eu tô com muita pouca, velho. Tá toda hora gastando ela. De fato, Próvis. Agora que a gente tem muitas habilidades, a estamina tá gastando muito rápido. Eu não tenho muita habilidade, não. Eu tenho bastante. Inclusive, gente, a próxima habilidade que a gente vai desbloquear é no nível 25, mano. Que é o nível que a gente tem que pegar aqui nessa ilha, cara. Então vamos continuar farmando e fazendo a missão. Eu não sei vocês, gente. Mas eu já tô com 19 de ouro. Faltar muito pouco, rapaz. O que foi, Cadu? O Cadu comprou... Galera, o Cadu comprou uma régua. Que régua? O que é, rapaz? Isso aqui é a Shisui? É literalmente uma régua. Olha pra isso. Eu vou mostrar o poder dela pra vocês. Ela não é uma espada qualquer, ok? Qual que é o poder dela? Toma! O que é isso? O que é isso, Cadu? Você explodiu o chão? Falei, falei. Essa espada aqui... Eu vou até arrumar aqui pra Nami não ficar bravo. Mas essa espada aqui é poderosa. Eu tô vendo, cara. Que doideira, hein? De depois de derrotar gorilas durante mais um tempo. Galera, eu não sei vocês, mas eu upei até a mais. Já tô nível 28, rapaz. Eu vou colocar tudo em fruta. Um pouquinho em vida que eu tô morrendo. Inprogress, eu tô level 26. Eu tô mesmo com a última habilidade da Fenix. Mas pra gente testar as nossas novas habilidades, a gente precisa de um inimigo à altura. E no nível 25 a gente vai pra uma nova área. E olha, galera. A missão mudou. A gente tem que falar com a Nami, mano. Derrote o Rei Gorila e salve a ilha. Volte a mim pra colher sua recompensa. Galera, agora chegou a hora do boss. Do primeiro boss que a gente vai enfrentar nesse mundo. Ufa, já tava na hora. Galera, eu encontrei ele. Meu Deus, ele é imenso. Toma com calma. Cada um vai testar o seu poder. Eu vou usar o meu novo poder nele. Que isso? Eu usei o poder da minha espada. Ai, morri de queda. Galera, eu tô usando o meu. Mas não deu muito dano, não. É melhor vocês me ajudarem aqui. Tá dando ruim. Minha vez, é um poder novo. Pro, não se liga. É... Que isso? Joguei ele no alto. Cadê? Mas jogou no alto até demais, meu. Caraca. Eu não podia nem utilizar o meu poder. Tá de brincadeira. Usa o meu, então, Zun. Vem cá, meu. Não, 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 não. Paradinho, meu. Paradinho. Paradinho. Tá bom. Que isso? Caraca, mas que poderoso, Zun. É, é. Quase me matou também. Galera, eu tô vendo um NPC aqui. Pera, perigo? Perigo? Ah, muito bom dia. Eu sou vendendo de fruta. O que vocês desejam? Fruta, né, Sabu? Caraca, mas... Pera aí, ele tá vendendo fruta. Galera, aquele baú que a gente abriu no começo do vídeo, ele tá vendendo aqui, ó. Um baú e uma chave pra gente comprar. Olha. Nossa, isso aqui é diamante, é muito caro. É, galera, vocês têm dinheiro pra isso aqui? Eu tenho. Eu vou verificar com o cara do shopping lá. Provavelmente eu devo ter, não se preocupe. Galera, eu tenho no total, pega a visão, 22 ouros, que dá zero diamante. Alguém conseguiu diamante aí? É. Não é pra mim, não. Meu ouro não é um troco. É, eu também não tenho, não. Eu tenho no total... É 25 ouros, é, né? Eu não consegui. E se a gente juntar pra tentar comprar uma fruta? É genial. Não, não, não. Aqui, ó, Pró, eu vou comprar isso aqui, ó. Ah, vem. O que ele vai comprar? Valeu a pena. Por que você comprou essa espada, cara? Dá pra gente ter comprado fruta. Ah, o povo ficou me zoando, agora tem mais espada. Você tá com a fruta boa. Olha a minha fruta. Pois é, Caduzum, vamos juntar os nossos ouros pra gente poder comprar dois diamantes. E dá aí, por favor, dropa, dropa tudo aí. Dropado, dropado. Ah, eu tenho isso aí. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, galera. Obrigado. Agora a gente consegue comprar, mano, dois diamantes no total. Galera, já comprei aqui o baú, já comprei aqui a chave. Perigo, pra que serve esse tetra exportador aqui? Eu já comprei algum, já que eu tinha bastante esmeralda. Isso aí serve pra, a qualquer momento, em qualquer lugar, que você quiser comprar uma fruta aqui com o perigo das frutas, é só você usar que você tem o transporta pra cá. Bom, entendi. A pergunta, galera, é quem que vai abrir o baú? Eu, 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 sou eu. Eu tô com a fruta ruim aqui. Tá bom, Cadu. Toma essa chave, vai lá. Pra ver ver uma fruta boa, pra ver ver uma fruta boa. E veio... Ah, garota, a fruta do Buda, rapaz. Caraca, esse é muito forte, Cadu. E o chapéuzinho irado também. Nossa, isso não tá legal, não. Isso não tá bonito, não. É, galera, cadê o Cadu? Ele não passou bem, não. Olha o pangaré vindo ali, Problins. Não comam duas frutas, não faz bem. Ah, você jura. E aí, você conseguiu pular o fodeiro ou não? Eu tô amarelo. Caraca! Ele ficou de ouro, ele ficou Buda. E sabe o legal, Problins? Os poderes que eu já tinha desbloqueado da outra fruta, eu já tenho desbloqueado. Então eu posso usar aqui, ó. Toma, astronauta. Ai. Toma também de novo. Que poderoso, mano. Essa fruta é muito forte. O buraco que ela criou, cara. Eu sou muito forte, isso. Mas eu tenho certeza que a minha fruta vai ficar ainda melhor quando eu liberar o guiar dela. O guiar 2, o guiar 3 e o guiar 4. E a gente formou mais um pouco até chegar no nível 30. E agora, galera, a gente tem que voltar pro porto. É a nossa próxima missão. Vambora. E com isso, galera, nós conseguimos conquistar a ilha da floresta. Mas ainda faltam quatro ilhas do mundo dos piratas pra gente conquistar, rapaz. Que que você tá esperando? Vambora. A próxima ilha é do deserto, ó. Tá escrito ali. E a gente tem a opção de ir nesse barquinho e churuca aqui e eu comprar um novo. Cadê o ouro do meu aí? É... Sobrou só isso aqui, Pró. Nove, bom? Eu tenho mais seis aqui. Vê se isso se ajuda. É o suficiente, é o suficiente aqui. Eu já consigo comprar aqui, ó. Bom, enquanto vocês saem panguando, eu vou voando. Tchau. É, ele vai cair na água. Vocês sabem disso, né? É, é. Tchau, Zanson Ronaldo. Foi bom te conhecer. Galera, minha insalina tá acabando. Pelo amor de Deus. E é o barcão que a gente tem agora, Zanson? Imenso. Obrigado. Tchauzinho. O nosso objetivo é muito simples, senhores. Chegar na ilha do deserto. Conto com vocês. E depois de um tempo da gente velejando... E, galera, finalmente chegamos em terra firme. Ilha do deserto. Cheguei de novo, primeiro. Pelo amor de Deus. Como dá pra ver aqui, essa aqui é a próxima ilha que a gente vai conquistar, rapaz. A ilha do deserto. E a missão dela é ficar ali na frente. Então é bom a gente chegar rápido. Porque aqui também não tem muita coisa, né? É o deserto, pra variar. Eu tô com sede. Caminhando no deserto... Galera, a cidade do deserto tá surpreendendo, tá? Até agora é que tem mais coisa, rapaz. O negócio aqui é anotado mesmo. E o nosso objetivo, galera, é falar com essa tal de Vivi, ó. Missão level 30. Socorro, eu sou a princesa da ilha. E um pirata malvado tá dominando ela. Derrote os seus subordinados, por favor. E aparentemente a gente tem que derrotar 5 bandidos do deserto. Galera, ao ataque. Vamos começar a derrotar esses bandidos. E pelo visto, nossa, eles dão 7 de dano, mano. Eles são bem fortes, tá? Nossa. Agora eles também precisam de vários tapas pra morrer. É, eu vou ter que evoluir minha vida agora, galera. Agora que você vai evoluir sua vida, meu? Demorou um pouco, rapaz. Nossa senhora, mas quem me mandou pro céu? É, foi sem querer. Osu, toma cuidado. E cuidado pra lhe irritar aquela cobra ali que tá ali do lado, ó. Aquela zebra, sei lá que negócio é aquele. Aquilo ali é brincadeira, não. Eu não quero brigar com aquilo, não. Pois é. É, gente, não chega perto dela, não. Eu quero ficar só no bandidinho de areia aqui que tá tudo certo. Completei minha missão. E depois de matar mais alguns banhos de areia... Galera, eu também completei a minha missão. Você tá destruindo as coisas mesmo, hein, Cadu? Caraca. É, eu acho que eu não tô ajudando muito a cidade aqui, não, né? Eu vou ter que maneirar. Mas, pera, não é isso mesmo, né? Você destrói a cidade, mas combate o crime. Ah, é assim que funciona? Beleza. Acho que sim. Agora, eu já peguei aqui a recompensa da missão. Ela deu só 32 esmeraldas. Mas que nicharia, hein? E nessa brincadeira, eu já tô nível 35. Mas, galera, vocês ouviram que isso aqui são só os subordinados, né? Isso aqui era o bazão? Claro que não, Zoom. Tem vários desses aqui, rapaz. Ah, eu morri. É, ela tinha falado de um pirata malvado, né? Que pirata será que é? É o que a gente vai descobrir. E depois de farmar durante um bom tempo... Galera, eu não sei vocês, mas meu inventário já tá cheio de esmeralda. E eu já consegui chegar no level 40, rapaz. E eu tô até dando uma opada aqui nas espadas, porque eu tô usando ela bastante. É, Pró, mas eu tô nível 38. É, Pró, mas depois de muito tempo farmando, assim, tipo... Depois que você me assaltou também, né? Que você roubou meus ouro, eu comecei a economizar. Ah, e aí? É, e aí que... Fala. Não, eu não vou falar nada. Caraca, Azum. Ah, aqui, ó. Igual do meu. Mas você nem tem mão pra usar, Azum. Ah, tá quieto aí, tá bom? Dá licença. Bom, eu vou economizar meus ouros. Peguei aqui uma chusui, que também é bem forte. E ela tem essa habilidade, rapaz, que é muito boa. E agora eu vou voltar a farmar. Pode parar de escudir tudo, por favor, Azum? Obrigado. Galera, será que se nós três nos unirmos, a gente consegue derrotar essa zebra aqui? É claro que... Não, eu acho que não. Tenta lá, Azum, vai lá. Você é uma fênix, rapaz. Ela é só uma zebra. Vai lá, Azum, confio em você, rapaz. Pelo amor de Deus, tá de brincadeira. Mas ela não tá fazendo nada, Azum. Não sei do que você tá reclamando, rapaz. Eu vou usar meu poder. Caraca, ela morreu? Ela morreu? É, meu poder aqui. Galera, eu tô começando a achar que a fruta da borracha não é tão legal assim, não. A da Buda que é melhor. Eu tô vendo. Ela não foi gigante. Gente, eu tô morrendo na folgada. Eu acho que eu vou começar com a mola esmeralda pra poder trocar de fruta também, cara. Tá valendo muito a pena. Eu só preciso de dois diamantes. Com isso, galera, eu não sei vocês, eu já tô no nível 45 e já posso pegar a próxima missão. Você é muito forte. Derrote o vilão Crocodile. Eu te darei uma recompensa ótima. É. É, não usa a espada nela, não. Tá bom, Prado? Ela vai dar recompensa agora pra gente, Cadu? É, já, já. Ela volta. Ela só tá deitada. Você não tá vendo, não? Então tá bom. Antes de eu derrotar o vilão Crocodile, cara, que pelo visto vai ser o final boss aqui dessa ilha, eu vou juntar bastante ouro aqui, Cadu. Um pack, pra ser exato, pra eu poder usar o meu teleportador, rapaz. E falar com perigo pra conseguir minha nova fruta. Tá precisando mesmo, hein, rapaz? Até eu que tava mal, eu tô indo lá, tchau. Perigo, muito obrigado. Eu quero abrir a minha nova fruta. Como é que eu saio daqui? Vai ter que comprar outro teletransportador. Tá de brincadeira. Tá bom, pronto. Já comprei. Eu vou voltar pra lá. Mel K21 chegou o momento, rapaz. A Vivi voltou ali ao normal. Eu vou ver a minha mais nova fruta. Tem ali que caber também. Eu ganhei um item pra colocar aqui. É. Legal, né? Eu não entendi. O que que tá aquecendo a cabeça dele? Eu não sei. Eu também ganhei isso aqui, ó. Raça. Ó, fiquei maior. Fiquei, aqui, ó. Olha o tamanho do meu. Caraca, eu também quero. E eu consegui a fruta da pata. A pata? Da pata? Da pata. Lembra um, o quê? Um cachorro? Eu vou comer, vamos ver. Eu morri, mas eu passo bem. Se liguem no meu novo poder, rapaz. O que que você jogou? É literalmente uma pata. Meu Deus. Caraca. Peraí, joga em mim pra ver o que acontece. Ai, ai. Tchau, Cadu. Isso, o cara não tá com longe não, Cadu. Caraca, mano. Olha isso, cara. E ela volta tudo muito rápido. Eu consigo jogar uma pata em todo mundo e explodir geral, rapaz. Tá passando o bandido. Eu vou pegar o ameralda. É, mas acho que a fruta do zoom é mais legal. Ela destrói todo mundo. De todo jeito, a próxima missão que a gente tem que fazer, galera, é derrotar o Crocodile. Mas onde é que será que o Crocodile deve ficar, galera? Naquele palácio gigante ali, prova. Certeza. É que tem o Crocodile em cima? É, faz sentido. É, rapaz, deve ser lá mesmo. Acho que é Castelão, rapaz. Mel, você achou... Crovis, Crovis. Você achou alguém aí? Ai, meu Deus. Ele tá ali em cima. Olha lá, prova. Você acaba com ele. Eu tô indo, rapaz. Mas a minha fruta da pata vai ser implacável. Toma o poder da pata, rapaz. Toma o poder da pata. Toma o poder da Buda. Ah, puxa ele. Toma o poder da Phoenix, rapaz. Vamos lá. Que isso? Você me jogou pra fora. Tá, eu esqueci. Toma cuidado aí, Zon. Seu poder da Phoenix tá muito forte. Saímos do palácio. Vamos voltar. Galera, o Crocodile não tá muito bem, não. Ele tá preso. Vamos ajudar ele. Aproveita pra acabar com ele. Vencemos. Mas mesmo ele preso, tá difícil, hein, rapaz. Por que você soltou ele, meu? Você tá amigo dele, meu? Não. Eu vou usar meu poder final. Melhor não ficar perto, não, viu? É. Usa aí, Cadu, porque meu poder da pata aqui não tá muito bom, não. Entendeu? Toma, bolada. Caraca, o Cadu destruiu tudo. É... Eu acho que eu quebrei um pouquinho. Aí ele continua vivo. Esse que eu piora. Como é que ele é tão forte? Eu não sei, Cadu. Mata ele logo. Meu Deus do céu, tá destruindo tudo. Ai, garoto, matamos ele, bobão. Ainda bem. É só porque a gente tá preso, né? Ainda bem que a gente pode soltar alto. Quem voa consegue sair. Tchau, Proto. É... Tá. É... Gente, é... Eu vou ir pra você, Cadu. Tô metendo o pé. Tchau. E agora, galera, a nossa missão é voltar pro porto. Vambora. E com isso, galera, a gente conseguiu conquistar a ilha do deserto. E a gente vai em direção à quarta ilha, rapaz. A gente já conseguiu conquistar metade do mapa. Coisa linda, hein, Cadu. Vou pôr a bandeira, hein, Problis. Bota, Cadu. Coisa linda, rapaz. Aê, rapaz. Mais uma ilha nossa. Galera, a nossa próxima missão é chegar na ilha dos céus. Ela fica pra lá, ó. A dois quilômetros daqui. Então, vamos lá. Dois quilômetros. Peraí, 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 peraí. Ilha do céu? Como é que a gente vai pro céu? Eu não sei, Cadu. Mas a gente vai ter que dar um jeito, entendeu? Galera, parece que essa aqui é a entrada, rapaz. Olha a ilha lá em cima. Que doideira. Será que isso vai funcionar, galera? A gente tem que subir por aqui. Vamos subir. Ai! Que isso? Vambora! Tamo subindo, galera. Tamo subindo. Chegou. Ai, meu Deus do céu. O barco tá todo esquisito. Parece que a gente chegou de fato na ilha do céu, mano. Que maneiro, cara. A gente tá nas nuvens, galera. Peraí, dá pra ver lá embaixo? Ou a gente tá muito alto? A gente tá bem alto, Zoom. A gente tá bem alto, rapaz. É, eu dei o medo de altura. Eu dei o medo de altura. Agora, gente, antes de a gente fazer a missão, por favor, alguém teria o diamante pra dar pra um pobre cara que tem a fruta da pata? Ah, eu tenho três. Empresta dois? Não, dois não. Empresta um, que eu quero trocar de fruta também. Nossa, a fruta é boa, Zoom. Tá bom, eu empresto dois. Tá bom, Zoom. Acabei de trocar. Toma o diamante. Você vem com uma fruta lendária e ainda quer trocar. Inacreditável. De todo jeito, eu já tô indo no teletransportador. Com licença. E agora chegou o momento, Zoom. Eu já comprei o meu baú e a minha chave aqui, rapaz. Não sei você. Tá bom. Baú e chave, ok. Comprei aqui também. E vamos ver que fruta vem pra mim, mano. Eu tô muito curioso, cara. Veio a fruta da luz. Eu não acredito. Qual que veio pra você, Zoom? Eu peguei um treco aqui chamado fruta do dragão azul. Por quê, Zoom? Essa é a mais roubada de todas. Ah, eu vou comer. Deve ser. Eu quero descobrir... São os poderes da minha light, Zoom. Caraca. Esse foi o Z dela. Olha, eu ganhei uma espada de luz, Zoom. Que maneiro, cara. Eu também quero testar o meu. É... Zoom, por que que eu tô viajando? Zoom, por que que eu... Zoom, eu tô viajando um negócio aqui, Zoom. Eu tô bem, não. Eu vou ter o primeiro poder, tá bom? Dessa fruta do dragão aqui, esquisito. Aham, vai lá. Toma. Que isso? Zoom, sua fruta é muito roubada. Vamos voltar pra lá. Bora. Compre o teletransportador e vamos cuidar daquela quarta ilha dos céus. E agora a gente tá bem. Qual a nossa próxima missão, galera? Falar com o anjo. A ilha do céu está dominada por Enel e seus subordinados. Nos ajuda a salvar a ilha. E a gente tem que derrotar cinco bandidos do céu. Vamos então atacar eles. Galera, já tá aqui os guerreiros de Enel. A gente tem que derrotar esses caras. E eu percebi que a minha fruta tem um poder especial, rapaz. A minha espada, mano, deixa o pessoal pegando fogo, cara. Que maneiro. Ô, Probs. Aquilo oficial só tem 15 usos. Fala, Zoom. Tem uma habilidade minha aqui. Tá falando assim que é perigoso usar. Mas eu vou usar ela. É... É melhor você não usar então, né, Zoom? Que isso, Zoom? Meu Deus do céu! O Zoom fogou um dragão azul maluco aqui e derrotou todo mundo. Ô, Zoom, você destruiu um dragão, você voou. Ô, Zoom, vai com calma, mas você tá matando o jogo, rapaz. Galera, tá na hora então de usar o poder da luz, porque o do Zoom já quebrou o mapa inteiro com um tapa só. Olha esse poder aqui, rapaz. Toma! É meteoro em todo mundo. Tô nem aí. Caraca, Probs. Eu quero esse poder também. Dá só uma fruta pra mim. E eu posso usar até minha estamina em acabar, cara. Ela é bem forte. Isso. Que maneiro. Ah, eu caí do céu! O Zoom virou um dragão. Galera, eu também não! Eu também! O Zoom virou um dragão e bugou todo mundo. Todo mundo morreu. E finalmente a missão foi completa. Galera, eu não sei vocês. Eu já consegui chegar no nível 66 e eu desbloqueei a minha próxima missão, mano. A próxima missão é derrotar o próprio Enel, mano. O líder desse lugar. Pra assim a gente finalmente conseguir conquistar a Ilha dos Céus. E eu ganho uma Elytra também. Eu acho que é pra gente usar pra ir pro Enel, Problins. É porque onde é que ele fica? Ele fica naquele negócio amarelo ali? Exatamente, rapaz. Pô, eu nem preciso da Elytra, Cadu. Eu posso me teletransportar porque eu tenho a fruta da luz, rapaz. Olha que maneiro. Já tá aqui. Que roubado. Já chegou o Mel. Cheguei. É, o Cadu tá vindo de lá e o Zoom chegou voando de dragão, né? Todo mundo voa nessa bagaça. Galera, tá aqui o Enel, rapaz. Vou acabar com ele, Problins. Deixa eu puxar ele pra mim. Inclusive, ele tem o mesmo negócio que eu, vocês perceberam? Caraca, é verdade. O meu meio tem nas costas que eu tinha. Ah, ou você tem o mesmo que dele. Eu vou dar a brindade de dragão! Calma aí, Zoom. Essa fruta é muito roubada. Galera, o que que tá acontecendo aí? Eu tô só vendo uma tempestade de raios, parece que tá acontecendo alguma coisa. É o Enel. Acho que ele foi pra baixo, mano. A gente tem que ir lá. Cadê ele? Tô, velho, Enel. Pode vir. Ah, ele tá aqui, ó. Tá nessa área. Ele tem baixo. Joga ele, joga ele. Faz ele cair aí, galera. Eu tô soltando os meteoros neles aí, hein. Toma. Vou usar minha habilidade. Vou usar minha habilidade. É. Não usa não, não usa não, pelo amor de Deus. Eu não tenho mais. Que bom, ainda bem. Graças a Deus. Assim a gente consegue batalhar um pouquinho em baixo. A minha espada do fogo também é muito boa, ô Mel. Galera, ele ativou um outro nível aqui. Ele se transformou, rapaz. Se ele é maior, é mais fácil de bater. Acho que não é só assim que funciona, não, que é a 2 situação. Ah, falta um pouco, galera. A gente tá conseguindo matar ele, pô. A gente tá indo bem. Bate nele. Vai, vai cair, vai cair. E ele caiu dentro do céu. Agora ele morre, né? Não é possível. Ele morreu. Pô, galera. Perfeito. E vamos voltar, então, pra lá, galera. Chegando de volta na ilha. E com isso, a gente conseguiu conquistar a Ilha dos Céus. Mais uma pra conta, rapaz. Só faltam duas, mano. Olha, galera. E a última parece ser muito bolada. Olha isso. Parece que tá cheio de navio lá. Deus. Dito isso, pelo visto, o nosso próximo objetivo é pular da ilha e voltar pro mar. Então, galera, vamos pular que eu vou cair no mar. Tchau, Zoom. Ah, não, não, não. Eu vou no parque. Vamos pro mar, galera. Vambora. A gente tem que ir até a prisão agora. É o nosso próximo destino. Ô, Proverbs, olha pra trás. Pera aí. A gente já tá lá? Ô, Proverbs, o que é isso aqui? Que portão imenso é esse? Será que é o portão da prisão, Cadu? É... Mas como é que a gente vai entrar? Olha o tamanho desse portão, cara. É enorme. Já pensou em dar a volta, Cadu? Do quê? Não, não. Mas é contra as regras. Não, não. E aí, Pajegra, já, pra gente. É pirata. Dá a volta logo aí. Dá a volta aí, Mel. Chegamos. Mas quem foi o pangaré que botou o portão e só fez o portão? Pelo amor de Deus. Mas deve estar em construção ainda, né? Certeza que foi chique. Galera, chegamos. Qual é desse cara aqui, rapaz? Então você é um pirata poderoso, né? Que azar ter caído logo na prisão da marinha, hein? Ah, mas eu vou te dar uma chance. A prisão tá uma bagunça graças ao nosso prisioneiro Dom Flamingo. Caso não queira ser preso, nos ajude derrotando os prisioneiros fugitivos e o próprio Dom Flamingo. Pera aí, então a gente vai trabalhar pra marinha? Eu não quero isso, eu sou pirata. Mas a gente vai ter que trabalhar, Cadu, é o que tem pra hoje, entendeu? Pirata trabalha em quem tá pagando. Até porque se a gente não trabalhar, a gente vai pro Chilindrone. Essa prisão aqui não parece ser muito fácil escapar, não. É verdade, é imenso. Ah, mas com esses poderes aqui a gente sai numa boa, rapaziada. Bom, galera, vambora pro primeiro andar da prisão, vambora. Ah, cheguei. Ah, cheguei também. Isso aqui é um labirinto? Ah, é só uma prisão mesmo, o Mel. Galera, que que é isso aqui, velho? Basicamente, mano, quanto mais baixa a prisão, mais forte os prisioneiros. E esses aqui são os prisioneiros do primeiro andar, galera, que a gente vai ter que enfrentar. Eles são level 70, mano, eles são bem fortes. Mata ele, mata ele. Eu tô dando várias espadadas, Mel, e ele não morre, cara. Caraca. É, eu vou tentar matar... Problems. Fala, Mel. Toma cuidado aqui na frente. Galera, tá liberado a usar o poder? Lusa bem longe da gente, Zum, por favor. Tá bom, vou usar aqui. Tchau, galera. Zum? Que que cê tá fazendo, Zum? Que cê tá fazendo? É, matando prisioneiro. Então tá bom. Vamos lá, Caduza, seu poder de Buda aí, rapaz. Boa. Já matei um, rapaz. Os caras aqui não dão pro meu Buda, não. Essa espada de... É... Tá bom então, né? O Mel pisou aqui, quebrou o mapa, o cara caiu na lava. Tá ótimo. E, galera, parece que a passagem do segundo andar é bem ali, ó. Aquele caldeirão cheio de lava? Exatamente. Gente, eu tô... Eu tô falando pro lado errado. Ah, não. E o problema com esse poder de luz aí, rapaz, ele não sabe nada. Ele não sabe nem o que que ele tá fazendo. Ah lá. Finalmente, galera. Então vamos pegar a passagem pro segundo andar, que aparentemente é um... Uma leve descida de um vulcão, né? Eu não quero pular aqui, não. Eu pulei. Pula logo, Cadu. E ó... Galera, eu nem tô mudando pra lava. Pelo visto é um poder da fruta da luz. Faz sentido, né? O lugar secreto é esse. Ah, tá pegando fogo. A gente foi do fogo pro gelo num passo só. Que pisão maluco é essa? Mas eu achei maneiro. Galera, agora a gente tem que enfrentar os prisioneiros do segundo andar, mano. Eles já começaram a nascer, tá na hora, hein? Vem comigo, dragãozão! Meu Deus do céu! O que é isso, Zul? É o poder do dragão, rapaz! Eu não quero ver o dano deles, não, Cadu. Eu tô atacando eles de longe, rapaz. Toma, Buda! Poder do Buda! Tá na hora do meu ataque também. Meteora em todo mundo! Toma! Ô, Prova, você vai me sentir fraco. Quero trocar de fruta depois. A fruta da fumaça não ter servido, não? Não, tô matando ninguém mais. Como chute, rapaz. Vai embora. Caraca, que maneiro. Eu não sei você, meu. Eu tô muito feliz com a minha fruta. Você gostou, Zul, da sua? Eu adorei, rapaz. Foi ótimo ter trocado aquela Fenix flopada. Caraca, olha que a Fenix já era boa. Zul pegou a melhor fruta do One Piece. E depois derrotar o último prisioneiro. Agora a nossa missão é ir pro último andar, galera. O andar 3. Onde vai ter o Dom Flamingo? Você pegou a tesoura, meu? Eu ganhei a tesoura matando esses bichos aí, Prova. Você gostou? Gostei. Tesourão. É, você não consegue dar dano porque eu sou fruta da luz, entendeu? Bate a gente. É? É, aqui, ó. Ó o Zul morrendo aqui, ó. A minha fruta não toma dor, ó. Não vai usar ela comigo, não. Que isso? Robbins, como eu já te disse, minha fruta tá muito ruim. Eu vou lá comprar outra. Tchau. Bom, enquanto o meu tá lá comprando outra fruta, eu vou comprar uma espada nova, rapaz. Eu consegui bastante esmeralda, então eu vou conseguir muito ouro. Não, eu não tô nem aí. Eu já tô forte sem seito. Eu quero ir pro próximo... Ai! Tá de brincadeira. Eu vou comprar a próxima arma, Cadu. Se bem que eu já tô usando a espada da luz. Será que compensa eu comprar outra espada? É que eu não consigo usar ela toda hora, né? Aí eu vou comprar essa aqui, ó. Hollow Scythe. Ela é muito poderosa, mano. Que maneiro. Minhas economias valeram a pena. Olha o tamanho da minha espada. Você comprou a espada de 32 diamantes, Cadu, e ouro? Aham. Era a espada mais forte do anime, rapaz. É, mas a minha não fica pra trás, não. Até o dono da espada morreu. Trocou! Zul, você tá bem aí, rapaz? Eu não tô bem, não. Tem um cara me perseguindo. Alguém me ajuda. Peraí, o meu já vai voltar. Proobris, eu voltei mais forte que não. Qual fruta que você conseguiu, meu? Aqui, aqui, conseguiu. É... Que que é isso? Que que é isso, rapaz? O cara vira um T-Rex. Não dá pra vocês pararem se tá garelando esse daqui, por favor. O Zul tá fugindo do bicho até agora. Pelo amor de Deus. Não quero essa fruta do dragão aí, toda bolada, rapaz. Vamos lá, galera. O que é que você descer aqui? Vamos no último andar. É... Tá difícil aí, Zul? É só o Dom Flamingo. Ele é fraquinho. Ele não é muito fraco, não. Ah, não? Ele tá me dando 20 de doendo por tempo. Ele é fraquinho, Zul. É, ele pode até ser forte, mas a gente unido é mais, rapaz. Ele não vai ter a menor chance. Toma, Dom Flamingo. Toma, toma. Meu Deus do céu, o Zul virou dragão. Agora acabou. Mas que loucura, rapaz. O que tá acontecendo? Ele morreu? Ele tá vivo aqui. Tá me batendo com vocês. Então eu vou ter que usar mais poder. Meu Deus do céu, mas que poder é esse, Zul? É, o meu poder padrão. Ah, o que que é isso aqui? Cadu, o que que você virou? Você virou Buda e congelou todo mundo. Matou ele. É... Eu consegui! Por que que o Mel tá engolindo o Shilling, hein? É isso aí, Mel? É assim que você atira com um dinossauro? Caraca, esse poder da Buda foi muito forte, Cadu. Boa! É, galera, mas e agora, hein? A missão tá fugindo da prisão, a gente tá preso. Bom, é, você jogou também o buraco que a gente tinha entrado. Ué, cadê o buraco? Eu não consigo voar mais não, galera. Tá de brincadeira. É, marinheiro? Por que que você deixou a gente preso? Procurando a saída da jaula, vocês caíram direitinho. Achou mesmo que nós da marinha iríamos deixar um pirata poderoso com você a solta? Você será levado pra execução pública pelos próprios almirantes da marinha. Tô fora, tô fora. Já vou meter o pé. É... Onde é que ele levou a gente, galera? Meu Deus. A gente tá na execução pública, problema. Galera, a impressão é que meus marinheiros teleportaram a gente pra execução. É... Ah, gente, o que é isso aqui? Tem um almirante ali embaixo atirando o zoom. É, já começou a executar o zoom já. Vambora, galera. Galera, o meu poder não faz nada. Que isso, cara? É, rapaz, ele é forte o zoom. Mas eu acho que eu acabo com ele, rapaz. Pode derrotar a marinha toda, rapaz. Não vai ter... Todas as ilhas vão ser nossas. Acho que você tem um ponto, Cadu. Vai funcionar assim mesmo, rapaz. A ilha da marinha vai ser nossa, mano. Eles não vão conseguir pegar a gente. Vai, zoom. Invoca esse dragão aí, rapaz. Eu vou invocar o meu poder aqui. Toma o poder. É, zoom. É a melhor frota do jogo na mão da pessoa errada, né? Porque você tá me acertando de novo, cara. Você será o cego de novo. Eu não aguento mais essa fruta da luz, rapaz. Não sou eu, zoom. Eu já falei. Eu tô batendo com a minha espadinha aqui, entendeu? Alguém congelou ele. Meu Deus. É muito poder. Galera, o que é isso? O que tá acontecendo? O que é que foi de fora? Chegou mais um. Tenho mais poder não. Eu não aguento mais. É muito bicho. Meu Deus do céu. Não, calma aí, zoom. Eles estão morrendo já. Calma aí. Cadu, termina com eles. É, não funcionou não. É, não precisava parar a gente também, né? Eu e Mel, a gente tá parado aqui nem pangaré. Tá, galera. Tô pisando em todo mundo. Galera, esse último almirante aqui tá complicado, mas só falta ele. Vou usar meu poderzão de novo. Quero ver ele sobreviver. Vai. Lá vem o Cadu paralisar todo mundo. Bom que paralisou um poder zoom, né? Galera, o meu jogo tá quebando. Eu não sei o de vocês. Pera aí. Funcionou? Eu acho que ele morreu. Ele conseguiu. Vamos. Com isso, galera, a gente conseguiu conquistar as seis ilhas. Porque a gente conquistou a ilha da prisão. E de bobeira ainda. Conquistou a ilha da marinha, cara. Toma. Vai. Cadu. Nós nos tornamos os piratas mais fortes do jogo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Tchau. Problemzinho. Skin azul. Escondido no canal do Problems pra você achar. Problemzinho. Skin azul. São sempre três pra você encontrar.